Bom gente, isso aqui é o famoso 40, eu esqueci de gravar pra vocês mostrando passo a passo, mas no próximo vídeo, amanhã eu gravo passo a passo, como se faz um 40. Aqui é o fubá normal, você pode usar qualquer fubá, eu gosto de fazer com o flocão, tá? Tem gente que faz com aquele fininho, aqui eu coloquei um pacote, aquele de 500 gramas, eu acho, 12 canecas de água, eu coloquei uma colher de margarina e sal a gosto. Quando é delícia, gente, é bom com tudo, com peixe, com frango, com ovo, tem gente que come com margarina, eu vou fazer passo a passo depois ensinando a vocês, tá? Talvez amanhã, que eu esqueci, gente, quando eu lembrei eu já tinha colocado aqui, mas aí eu vou botar aí pra vocês, tem gente que não sabe o que é, né, 40, então é isso aqui, 40. Famoso 40, bom apetite pra vocês e um bom domingo, feliz dia das mães, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!